E aí, pessoal, beleza? Marcos na área, canal Nerd 4.0, hoje aqui com um giro pra falar de um assunto aí um pouquinho complicado, na minha opinião, ainda mais pra mim, eu sou pequeno aqui no YouTube ainda, eu tenho meus valorosos aí 147 inscritos no momento, eu tô aqui há menos de um ano no YouTube fazendo aí meu trabalho, arduamente, colocando vídeos aí praticamente todos os dias, e eu tenho observado uma situação que particularmente eu não tô gostando muito não, eu tô, eu acho muito chato isso, que é a questão de direitos autorais, né, e principalmente os strikers aqui no YouTube, que estão aumentando assim de uma forma absurda, e a gente sabe que nos direitos autorais existe aí o Fair User, né, e aqui no Brasil tem a LDA, que fala também sobre isso, similar ao Fair User lá nos Estados Unidos, né, que seria o uso justo. do conteúdo de terceiros aqui na plataforma, e assim, cara, na minha opinião, não é legal o que tá acontecendo, assim, a gente até agradece ao YouTube, né, eu particularmente ainda não, porque eu tô colocando aqui os meus vídeos, mas ainda não sou monetizado, então não ganhei nada com isso ainda, eu faço porque gosto, faço por amor mesmo, tá, eu, uma coisa que eu sempre pensei em fazer, por isso comecei tarde aí nos meus 41 anos de idade, na verdade, comecei no passado 40 anos, e é por isso, né, até que o meu canal se chama Canal NES 4.0, né, porque justamente 40, 40 anos, tá, isso aí, particularmente tô vivendo um sonho, né, a gente tá fazendo uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu quero, uma coisa que me faz bem, me sinto bem, me sinto bem sentar aqui nessa cadeira e fazer um gameplay, pra quem não sabe, assim, eu, Marcos, eu coleciono filmes aí há milhares de anos, assim, desde os 15 anos de idade, eu tenho filme pra caramba, são 2.500 filmes no meu acervo, assim, pessoal, né, e muita gente, assim, até que me questiona, né, por que que você não fez um canal de filmes, falando sobre filmes e tal, porque tem até um projeto, realmente, pra fazer isso, mas eu também sempre fui apaixonado por games, sempre fui, sei lá, calhou de eu querer fazer, iniciar, né, um projeto sobre games, aí eu faço isso com o maior prazer do mundo, é uma coisa que realmente me deixa muito satisfeito e entretido, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, assim, de pandemia, esse negócio todo que a gente tá passando, então, assim, me traz uma grande alegria, né, poder compartilhar um pouco, assim, das minhas experiências, assim, com os games com vocês, assim, pra mim é extremamente gratificante isso. Eu tenho visto, né, essas situações, assim, com relação a strike que estão acontecendo, assim, porque YouTube aí, cara, protegendo grandes corporações e tal, o pessoal comprando, tem muita empresa aí que compra esses memes pra dar strike, várias situações que estão ocorrendo, a gente viu aí o canal do Games Edu passando por isso, há um tempo atrás o Rato Borrachudo, só com as grandes, vou ser bem sincero, quem saiu na fila do pão, eu tô batalhando aí no meu espaço, né, tô aqui no YouTube aí, como já falei, há menos de um ano, né, então ainda tô aí lá, tô na luta, postando meus vídeos diariamente, e aí prospectando aí um sonho também, né, porque quem sabe eu consiga viver de YouTube daqui a alguns anos, e um trabalho que não é fácil, você ser, assim, produtor de conteúdo no YouTube, ou produtor de conteúdo de qualquer outra plataforma, na internet, do modo geral, não é fácil você produzir conteúdo, não é fácil, e pra que a gente faça isso, muitas das vezes é necessário que você pegue algum material de terceiros, isso é quase que inevitável, você fazer isso em alguns momentos, você fazer alguma referência, e você, assim, fazer, às vezes, utilizar o material de um terceiro, é até legal, porque você tá divulgando também o trabalho, assim, do outro produtor ou produtora, então, assim, existe, a gente sabe, como eu já falei no início, a questão do Fair User, né, de você poder utilizar uma parcela mínima, você faz um vídeo, sei lá, de uma hora, e por conta de três segundos, né, ou cinco segundos, vamos colocar assim, a renda, a monetização do canal, vai para a empresa que reivindicou direitos autorais, eu, particularmente, nunca vou concordar com isso, mas eu consigo compreender, agora, você chegar e dar strike no canal, strike, às vezes, a pessoa recebe um, dois, extracts de uma vez só, às vezes, três extracts, eu tava vendo um vídeo aí, do, do Gameplay RJ, David Jones, onde ele fala que ele chegou a receber dez extracts de uma vez, gente, aí eu pergunto, pra que isso? por conta de meme, de dez anos atrás? Pra que isso? Né? O YouTube vai ficar chato, você não pode mais, é, usar o material, é, você não pode mais, como é que você vai fazer pra produzir um conteúdo? Assim, eu tô aqui pra fazer o meu trabalho e tô aqui pra tentar realizar um sonho, eu acho bacana isso, eu acho que todos nós temos o direito de buscar, e o YouTube é um dos meios que a gente tem, pra poder alcançar esse objetivo, então, assim, eu sou, eu sou muito pequeno ainda, mas eu só quero deixar minha opinião sobre esse assunto, gente, deixem as pessoas trabalharem, quer lá dar um content ad lá pros deles autorais, né, tudo bem, cara, a gente já aceita, compreende, agora, dar strike, você destruir o sonho de outra pessoa dentro da plataforma, e, assim, eu tô fazendo esse vídeo aqui com base num vídeo que eu assisti agora há pouco, no canal Vinícius 13, que o cara tá desesperado lá, porque eu tomo strike no canal dele, por conta de meme, de um meme, sei lá, de 5, 10 anos atrás, que ele utilizou, aí o cara tá a ponto de perder, assim, 10 anos de trabalho, por conta de 3 segundos de áudio ou de vídeo, de um meme, a gente vive num mundo hoje que praticamente na internet tudo é meme, você vai pro TikTok é meme, você vai pra qualquer outra plataforma que você queira tem meme, é o Shorts aqui do YouTube, meme, pra ser sincero, nossa vida é um meme, hoje em dia, né, a gente já vive aí uma situação de politicamente correto que você não pode falar nada, você não pode falar o que você pensa, você não pode ter a sua opinião, como assim eu não posso ter uma opinião? aqui no Brasil, principalmente, tá chatíssimo, porque as pessoas falam aí de um país democrático, democracia e tudo mais, e você não pode omitir a sua opinião, por quê? Pra muita gente, você ter um canal no YouTube e crescer, é a realização de um sonho, cara, eu falo por mim, é o meu sonho, é porque eu comecei tarde, eu comecei muito tarde, mas eu não quero perder mais tempo, eu quero produzir conteúdo, o meu conteúdo é de game, então eu tenho que colocar, eu particularmente, eu tenho que fazer o quê? Jogar os games, e também não deixe de ser o conteúdo de terceiro, mas faz parte do processo, e o meu trabalho especificamente, é divulgar o conteúdo de terceiro, é uma coisa boa pra quem tá, pra uma empresa exemplo, uma Ubisoft, uma Square Enix, sei lá, se as empresas, Rockstar, a gente vê grandes canais, como Gameplay RJ, como já citei aqui, BRKS Edu, que eu acompanho, Sidão, qual o trabalho desses caras? Fazer divulgação do material, do produto, dessas empresas, gente, isso é marketing, isso é venda, você tá aqui na frente da câmera, você tá vendendo seu tempo, então pare pra analisar, a gente vende o tempo todo, seja produto físico, seja produto digital, seja tempo, conhecimento, e por aí vai, é assim que a vida funciona, é assim que a roda gira, aí eu pergunto, o que que a empresa ganha, dando strike, no conteúdo de 10 anos atrás, ganha o que com isso? eu tô atrás, correndo atrás aí, de um sonho, e eu espero conquistá-lo, mas pra isso, as pessoas, os grupos, os grandes grupos, as grandes corporações, e por aí vai, todos nós, pra isso a gente tem que ter o quê? o bom senso, o bom senso, e procurar analisar, certos conteúdos, de uma forma diferente, bem, vou dar um exemplo aqui, acabou de ser lançado aí, o GTA, é, Trilus, pô, eu jogando aqui no canal, fazendo a gameplay no canal, isso é bom pra mim, mas também é bom pro Rockstar, eu tô divulgando o produto do Rockstar, então gente, por favor, vou repetir, deixem, os criadores, os produtores, de conteúdo, trabalharem, isso é bom pra quem cria o conteúdo, é bom, pra quem assiste, porque, vai chegar um ponto que vai ficar muito chato, você não vai poder fazer nada, e é bom também, pra quem tem os direitos autorais, é divulgação do trabalho, no âmbito geral, bem gente, essa é a minha opinião, tá, que eu queria deixar aqui, mesmo sendo pequeno aqui no YouTube, é um desabafo, então gente, vou pedir aí que vocês deem um like, caso tenham gostado, concordado comigo no conteúdo, você não é obrigado a concordar, você pode até comentar, no vídeo, acione o sino aí, para notificações, para outros conteúdos aqui do Nesport.0, e principalmente, se inscreva aqui no canal, e eu agradeço imensamente, aos meus, 147 inscritos, valeu, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho